Agora com o Voltaren Emulgelex, esqueças dores nas articulações. Com sua forma altamente concentrada, atua profundamente na área inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Voltaren Emulgelex, 12 horas de alívio da dor. Voltaren. Alegria do movimento. Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, escreveu um livro sobre a escola pública. Histórias e propostas sobre o futuro da educação, apresentadas bem perto do gabinete de Nuno Crato. Há sete anos que está à frente da Federação Nacional de Professores e tem lidado com as várias reformas dos últimos dois governos. Habituado a falar sobre a educação, agora foi convidado a escrever sobre o tema. Conta histórias que tem testemunhado, que mostram os sinais de uma escola pública em risco. Uma forma descuidada, incompetente, como abre um ano letivo. E que leva com que muita gente diga, pois é, lá nos colégios já está tudo resolvido. Isto faz parte também, integra-se, ou pelo menos contribui, ainda que não seja deliberado, para este ataque à escola pública. Os mega-agrupamentos, a alteração dos currículos, a forma como os professores estão instáveis nas escolas, mudam todos os anos. Tudo isto faz parte de um processo que tem alguma coisa de economicista. Ou seja, há medidas que foram tomadas porque importava gastar menos, mas há medidas que foram tomadas porque existe uma ideia de escola pública que não é a escola que tem a matriz democrática que a Constituição consagra. Em 90 páginas, há espaço ainda para apresentar propostas. Propostas que vão no sentido do reforço da ação social escolar, que possa de alguma forma compensar as dificuldades acrescidas que as famílias hoje têm. Propostas que vão no sentido de um grande debate nacional, que tem a ver com os currículos, ou seja, os currículos não podem ser alterados porque é preciso poupar ou porque... Não, tem que haver um debate, porque os currículos dizem respeito a todos, nem é ao governo A, B ou C. É uma coisa que tem que ter continuidade, que tem que ter uma discussão de toda a sociedade. Por exemplo, a questão da educação inclusiva, a educação especial, não é? Evidentemente, numa escola pública que dê resposta a todos, tem que estar preparado para dar a todos, mesmo que tenham diferenças. Garante que o livro é dirigido a todas as pessoas e não só à comunidade escolar, mas há um leitor especial para Mário Nogara. Espero que, sendo para todos, também chegue aqui aos responsáveis a 5 de outubro, porque afinal de contas são eles talvez os que mais precisam de perceber que há alternativas e que as suas políticas não são inevitáveis, não é? Vai oferecer a Nuno Crato ou vai ter de vender-lo mesmo? Não, vou oferecer. Eu acho que merece porque, como sei que não ia comprar... As receitas das vendas serão revertidas para a reconstrução das escolas destruídas na faixa de Gaza.